Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu gostaria de falar sobre a Saraiva. Pessoal, primeiramente eu não quero sair e nem vou sair em defesa da livraria Saraiva. Eu quero falar sobre ela porque por muito tempo ela foi uma das maiores ou a maior livraria do Brasil. É muito triste a gente ver a situação que ela se encontra atualmente em recuperação judicial devendo milhões para diversas editoras fechando as portas de diversas lojas físicas. Quando a gente vê uma banca de jornal, uma livraria fechando as portas quer dizer que é um local a menos para você comprar livros, comprar quadrinhos e etc. Então eu quero falar sobre isso. Pessoal, houve um tempo que não existia a Amazon aqui no Brasil então a Saraiva era a melhor opção para você comprar quadrinhos e livros com melhores descontos. Tinha também a Finac, que infelizmente saiu do Brasil porque é uma empresa de fora. Tinha a Livraria Cultura. Elas existem ainda, mas elas não funcionam mais como funcionava antes. A Saraiva tinha diversas promoções. Boa parte da minha coleção de quadrinhos foi formada comprando na Saraiva desde Visa Checkout, que você tinha 40% de desconto acima dos descontos que você já tinha. Nas promoções normais que tinha no site, você tinha compra progressiva. Quanto mais quadrinhos você comprava, mais descontos você tinha. Lógico, tinha um certo limite ali, mas cara, quantos quadrinhos eu comprei com esse sistema? Quantos quadrinhos eu ganhei de graça com esses descontos? Era um período muito bom, mas ao mesmo tempo que esse período era muito bom para nós colecionadores, todos nós sabemos que a empresa trabalhava com um sistema muito ruim para as editoras, porque a editora emprestava seus livros, seus quadrinhos, tipo, toma aqui mil edições. E se você vender, beleza, daqui a três meses você me paga. Se você não vender, depois você me devolve esses quadrinhos, esses livros zoados, amassados, etc. Cara, é muito ruim para as editoras, porque você tem funcionários, você tem o aluguel do prédio, onde você faz o seu sistema de trabalho. E cara, você não vai receber de imediato, você só vai receber daqui a três meses e sim receber. E quando a Amazon surgiu aqui no Brasil há alguns anos atrás, isso é muito bom não só para nós consumidores e colecionadores, como para as próprias editoras. Por quê? Porque elas recebem a vista. A Amazon, eu quero mil livros de vocês, mil quadrinhos, então eu vou pagar a vista, toma aqui o cheque. Enquanto a Saraiva, a Cultura, com esse sistema bastante arcaico, né? Atualmente eu não compro mais nada na Saraiva, nem mesmo na loja física. Eu frequento alguns locais aqui em São Paulo que existe a livraria. Antes eu tinha orgulho de entrar na livraria, sentir aquele cheiro, sabe, de livraria, pegar nos livros, sentar em alguma poltrona, ler uma obra. Hoje eu não faço isso mais porque eu não quero financiar esse sistema de consignação. Nem sei se ela trabalha mais com esse sistema, mas a loja não é mais a mesma. E eu espero que ela possa voltar no futuro, que ela possa se recuperar desse sistema que elas estão vivendo atualmente. A empresa, como já mencionei, ela está nesse processo de recuperação judicial. Então eu espero que ela possa se recuperar, pagar as suas dívidas. E diferente, trabalhar de métodos, diferente. A Amazon está aí para poder mostrar, servir como exemplo de como que funciona uma grande empresa. Bom pessoal, é isso. Mais um vídeo que chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo falando sobre essa raiva. Como já mencionei, eu não quero e nem vou sair em defesa da livraria, porque eu sei que ela prejudicou muitas editoras, muitas empresas que fecharam as portas por conta desse sistema de financiamento. Esse sistema é bastante antigo, que não ajuda em nada. Mas eu gostaria muito que a editora renascesse das cinzas, ou melhor, a livraria, né? Renascesse das cinzas e que volte a ser uma gigante aí. E ter uma certa competitividade com as outras, porque tendo bastante competitividade, a gente tem bons preços e ajuda muito nós, consumidores e colecionadores. É isso aí, curte, compartilhe, se inscreva no canal. Comentem se você gostava de comprar na Saraiva antigamente. o que você acha desse sistema de consignação, etc. É isso aí, galera. Valeu, até os próximos vídeos. Um abraço. Fui!